Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, vem em meu auxílio, para que eu possa falar somente aquilo que Tu desejas, por intercessão da Tua Esposa, a Santíssima Virgem Maria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querida filha, querido filho, nessa segunda parte da nossa pregação, sobre como realizar uma obra de misericórdia, atitudes que nós devemos ter ao realizar uma obra de misericórdia, eu quero começar por essa característica. Todo aquele que serve ao Senhor, tem que ser despojado. Em que sentido? Se eu vou servir numa obra, eu não posso estar exigindo ficar num lugar legal, dormir num quarto legal, ter ar-condicionado, a comida como eu queira, pessoas ao meu serviço. Eu queria dizer-lhes, querida filha, querido filho, que quando nós realizamos uma obra de misericórdia, nós não vamos para um spa, não vamos para um spa, nós vamos para servir, nós vamos para estar à disposição do Senhor. E tem uma passagem da Sagrada Escritura, que pode lhe ajudar, que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 8, no versículo 20. E o Senhor Jesus nos diz o seguinte, Ele, que é modelo de toda pessoa que quer ser despojado, O Senhor diz assim, As raposas têm tocas, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde refinar a cabeça. Você se dá conta, que Jesus, quando saiu para pregar o Evangelho, Ele não ficava exigindo onde dormir, o que comer. Ser despojado é uma característica daquele que serve. E quantas vezes nós podemos estar com atitudes diante do serviço a Deus, ao próximo, de querer receber regalias, recompensas, inclusive, sabe o quê? Querer dinheiro, querer trabalhar por dinheiro para Cristo. Isso não é correto. Não é correto você estar usando das coisas sagradas para poder enriquecer-se. Me explico. A finalidade de uma pessoa, quando serve ao próximo e a Deus, tem que ser evangelizar primeiro, mas realmente evangelizar, isto é, pregar a boa nova do Evangelho. mas poderia entrar num servo que não é despojado outros interesses e começar a fazer as coisas por dinheiro. Só vou pregar se receber um estipêndio, só vou pregar se for um lugar legal, só vou pregar se tiver tantas pessoas, só vou pregar se, se, de jeito nenhum. Se você vai pregar, é convidado, por exemplo, para pregar em outros lugares, não fique exigindo estar num hotel tal, em receber tal comida. Olha, querida filha, querido filho, isso pode acontecer e acontece e é destruidor. Destruidor, primeiramente, para os frutos espirituais que aquela pessoa, que vai ser canal da transmissão do Evangelho, quer passar. Vai ser destruidor. Então, essa característica, naquele que faz uma obra de misericórdia, é muito importante. Despojamento de si mesmo e despojamento da matéria, de ficar esperando recompensas. Uma outra característica de todo aquele que realiza uma obra de misericórdia, eu considero fundamental essa característica, é a obediência. Em que sentido? a maioria das vezes, quando você realiza uma obra de misericórdia em comunidade, quando você realiza uma obra de misericórdia em alguma instituição católica, aquela obra de misericórdia, ela é feita não só com uma pessoa, mas com várias, e em geral tem um encarregado, uma encarregada, uma pessoa que é responsável daquela obra. Agora, um parêntese, ele, ela, o responsável, a responsável, não é o dono da obra, como nós vimos na pregação anterior, nós não somos donos da graça, somos administradores, amém? mas, uma obra de misericórdia, quando é organizada em comunidade, em geral tem um responsável, poderia não ter, mas em geral tem, e se você faz parte daquela obra, e aquela obra tem um responsável, seja obediente aquele responsável, não seja uma pessoa que leva para trás a obra pela sua desobediência, isso não impede de você dialogar com o seu responsável, mas, ele, ela, aquele responsável, vai passar para você algumas indicações, com humildade, saber cumprir, respeitar, aquele responsável de obra de misericórdia, não deixar, por exemplo, aquele responsável, se ele lhe pede para a organização, de alguma obra, olha, por favor, faça tal coisa, antes de nós irmos realizar aquela obra, não deixe o seu responsável sem informação, sem saber o que você fez, não faça as coisas com você mesmo, quantos problemas podem ser evitados por uma obediência, por uma obediência que leva também a uma comunicação com o responsável, porque as vezes as pessoas usam muito desse recurso, não, eu acho que não tem problema eu fazer isso, meu responsável disse isso, mas eu acho que não tem nenhum problema eu fazer dessa maneira, e depois os problemas podem vir, podem ter consequências, poderia aqui contar inúmeros exemplos de situações que a gente vai tendo contato de erros no realizar as obras de misericórdia por falta de obediência, e é interessante que o nosso modelo de obediência é Cristo, também, Nossa Senhora, São Paulo fala aos filipenses, no capítulo 2, no versículo 8 a 9 da Sagrada Escritura, Filipenses 2, do 8 a 9, ele vai falar o seguinte, Cristo, sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, por isso, se compreenderes essas coisas, sereis felizes sob condição de as praticardes, vou repetir esse versículo, Cristo, ele, servo, servo, se fez obediente até a morte, e morte de cruz, sim, o Senhor se fez obediente ao Pai, e por que nós, quando servimos, quando fazemos uma obra de misericórdia, não vamos obedecer? A obediência está aqui, constantemente aparecendo no diário à Divina Misericórdia, são inúmeros os momentos onde Jesus, a Santa Faustina, fala da importância da obediência, e é, sem dúvida, uma das coisas que mais nos custa, é saber baixar a cabeça diante de indicações, não ficar atuando por nós mesmos, não ficar nos rebelando, não ficar nos chateando constantemente, porque o responsável daquela obra disse assim, disse assado, e é interessante que em Mateus, no capítulo 5, versículo 17, nós vamos escutar o Senhor que nos diz, Mateus, no capítulo 5, versículo 17, escute bem essa passagem que o Senhor Jesus quer nos dar agora, diz assim do Senhor, não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas, eu não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento, e aí Jesus acrescenta, porque em verdade, em verdade, eu vos digo, até que passem o céu e a terra, não será omitido nenhum só e, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Há, por parte de Jesus Cristo, um interesse muito grande na obediência, muito forte, e nós precisamos ser obedientes. Se somos servos e temos, somos servos de uma obra, a gente tem que saber também baixar a cabeça diante dos responsáveis. Novamente, outra passagem que pode lhe ajudar está em João, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João, no capítulo treze, no versículo dezesseis, João treze, dezesseis, escutemos o Senhor que diz, em verdade, em verdade, eu vos digo, o servo não é maior que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. O servo não é maior que o seu Senhor. Jesus, quando ele falou a Santa Faustina, eu vou me permitir aqui ler um dos números dentro do diário de Santa Faustina, número cento e treze, que pode ajudar-nos bastante nessa atitude de sermos obedientes quando realizamos uma obra de misericórdia. Eu peço que vocês estejam bastante atentos a isso, porque transforma realmente. são palavras de Santa Faustina. A alma desobediente não obterá nenhuma vitória, ainda que o próprio Senhor a ouvisse diretamente em confissão. Olha, escuta que forte, hein? O mais experiente confessor em nada poderá ajudar uma alma de tal natureza, uma alma desobediente. A alma desobediente se expõe a grandes desgraças e não progredirá na perfeição nem na vida espiritual. Deus cumula generosamente a alma de graças, mas somente se ela for obediente. Mais claro, não poderia ser. Outra atitude ao realizarmos uma obra de misericórdia. Sim, em geral tem aquele que é responsável e você vai servir. Nós não somos donos da graça, somos administradores da graça. Agora, é bem interessante isso porque às vezes a gente escuta muito esse termo, temos que ser líderes, líderes, líderes da fé, sim, mas como é um líder da fé? Eu não vim de Jesus para ser servido, mas para servir. A essência da liderança é o serviço, é o baixar a cabeça, é o se sentir menor que o outro quando a gente serve, não ficar se sentindo maior que o outro, mas sentir servo mesmo, missionário, aquele que missiona, aquele que é missionário da misericórdia, serve, seja a quem seja, e por isso a palavra de Deus também é tão forte, que nós não podemos fazer acepção de pessoas, ah, eu vou ser missionário, eu vou fazer uma obra de misericórdia somente com pessoas pobres, por quê? Vou fazer só com pessoas ricas, vou fazer só com pessoas de classe média, vou fazer obras só com negros, só com brancos, só com pessoas de outras raças, mas por quê? A mensagem de Cristo é para todos, você não pode evangelizar com mais amor aos ricos que com menos amor aos pobres, você não pode evangelizar com mais amor aos pobres e com menos amor aos ricos, todos precisam da mensagem da salvação, você que está escutando essa pregação, essa segunda pregação sobre atitudes que nós devemos ter ao realizar obras de misericórdia, eu queria que você cancelasse da sua vida acepção de pessoas, fazer distinção de pessoas, eu vou pregar somente para os que moram na Alemanha, eu vou pregar, mas espera aí, e se Deus te enviar a outro lugar? Ah, mas me custa muito trabalhar com pessoas do centro-oeste do Brasil, do nordeste, do sul, do sudeste, do norte, mas por que? Espera aí, o líder veio para servir, ser líder da fé, você serve a quem seja, fazer o bem, sem olhar a quem, e é interessante que São Paulo dizia aos filipenses, capítulo 2, versículo 6 a 7, Jesus, estando na forma de Deus, não usou de seu direito de ser tratado como um Deus, mas se despojou, tornando-se a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em seu aspecto de homem, olha que coisa, abaixou-se, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, por isso Deus, Pai, soberanamente o elevou, e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome, a fim de que ao nome de Jesus, todos os joelhos se dobrem, nos céus, sobre a terra, sobre a terra, e toda língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Entendeu, querida filha, querido filho? estamos sobre a forma de Deus, Cristo não usou o direito de ser tratado como Deus, mas se despojou, sim, olha a liderança de Cristo, e é interessante que você tem que pensar o seguinte, esteja à frente de um trabalho, ou dentro da equipe do trabalho, você está para liderar, servindo, aquele cristão que não serve para servir, para que serve? Esse jogo de palavras é interessante, e a gente tem que ter uma consciência que se você é responsável de alguma obra de misericórdia, hoje você é responsável, amanhã você pode estar na equipe, e a gente não tem que se sentir nunca, ah, eu sou melhor que o outro, porque eu estou liderando, que me sirvam, ah, eu vou fazer essa obra, que façam as coisas, e eu vou chegar só com tudo esteja pronto, não, o líder vai ser o primeiro a dar testemunho de que vai colocar a mão na massa, que vai preparar as coisas, poderia ter também contar inúmeros fatos positivos, que eu vejo constantemente, dos meus filhos na olhar misericordioso, que eu agradeço profundamente, que compreenderam isso, que liderar é servir, são tantas situações, como eu, assim, eu fico feliz, porque eu agradeço a Deus, agradeço constantemente, que em toda a minha caminhada, eu possa ter tido em momentos da minha formação, ter limpado o banheiro, até hoje, limpa a casa, limpa o banheiro, e vamos com fé, não tem que ter medo, se eu estou, por exemplo, no acampamento, minha essência, no AME, ah, eu vou no AME só para estar em determinado lugar, não, você está para servir, se é para servir naquele acampamento em tal lugar, ah, mas, eu vou no acampamento para ser líder, líder de uma tribo, líder de um grupo, não, você vai para servir, onde seja, talvez, limpando a panela, talvez, pregando, talvez, na sacristia, ou, limpando o banheiro, também, você poderia pegar, outra passagem, da Sagrada Escritura, que está, no Evangelho, de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, novamente, vamos voltar, a Mateus, no capítulo, 20, versículo, 28, Mateus, 20, 28, diz, assim, o Senhor, desse modo, o Filho do Homem, não veio para ser servido, mas, para servir, e dar a sua vida, em resgate, por muitos, olha só, mas, eu acho que é importante ler, toda essa passagem, a partir do versículo 24, dentro do capítulo 20, de São Mateus, ouvindo isso, os dez, ficaram indignados, contra os dois irmãos, os apóstolos, é um contexto, muito interessante aqui, muito interessante, mas, Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores, das nações, as dominam, os grandes, as tiranizam, mas, entre vós, não deve ser assim, ao contrário, aquele que quer, tornar-se grande, entre vós, seja aquele, que serve, e, o que quer, ser o primeiro, entre vós, seja o vosso servo, porque o Filho do Homem, não veio para ser servido, mas, para servir, e dar a sua vida, em resgate, por muitos, muito claro, Jesus, deixa bem claro, essa atitude nossa, ao realizar uma obra de misericórdia, qual é a outra atitude, que nós devemos ter? Responsabilidade, que importante, filhas e filhos, ao realizar uma obra de misericórdia, realizá-la com responsabilidade, é uma palavra, que eu faço questão, de pronunciá-la, lentamente, para que fique bem, cravado na nossa mente, no nosso coração, porque, quantos problemas, a gente pode evitar, sendo nós mesmos, responsáveis, o famoso, ah, eu acho que já fizeram, da obra de misericórdia, não foi feito, não levaram tal coisa, faltou o que? Responsabilidade sua, ah, eu acho que, vão pegar, aquilo que me pediram, que não vai ter problema, ficar em tal lugar, aí, surge o problema, ah, falta de responsabilidade, uma vez que vocês pegam, uma responsabilidade, uma obra de misericórdia, uma função, não abandone, aquela responsabilidade, filhos e filhos, não abandone, no meio do caminho, isso é terrível, porque, às vezes, acontece, que pega uma responsabilidade, está lá, conduzindo, uma das funções, dentro de uma obra de misericórdia, pum, desaparecem, não comunica, não fala com o responsável, não se sabe, o que está acontecendo, vira um caos, e hoje, é interessante, com tantos meios de comunicação, a gente, às vezes, por falta de responsabilidade, que gera falta de comunicação, causamos tantos problemas, na execução, de obras de misericórdia, e Lucas, no capítulo 14, versículo 15, a 24, vamos ler, essa passagem, Lucas, capítulo 14, do versículo 15, ao 24, vamos escutar, o que o Senhor nos diz, ouvindo isso, um dos comensais, lhe disse, feliz aquele, que tomar refeição, no reino de Deus, mas ele respondeu, um homem, dava um grande jantar, e convidou a muitos, a hora do jantar, enviou o seu servo, para dizer aos convidados, vinde, já está tudo pronto, mas todos, unânimes, começaram a se desculpar, o primeiro disse-lhe, comprei um terreno, e preciso vendê-lo, e preciso vê-lo, peço-te que me dê-se, por excusar, o outro disse, comprei cinco juntas de bois, e vou experimentá-las, rogo-te que me dê-se, por excusar, e o outro disse, eu me casei, e por essa razão, eu não posso ir, voltando, o servo relatou, tudo ao seu senhor, e indignado, o dono da casa, isso é Jesus, contando essa parábola, indignado, o dono da casa, disse ao servo, vai depressa, pelas praças, e nas ruas da cidade, e introduz aqui, os pobres, os estropeados, os cegos, e os coxos, e disse-lhe o servo, o senhor, o que me mandaste, já foi feito, e ainda há lugar, o que Jesus, está querendo também, ensinar aqui, filhas e filhos, que olha, por falta de responsabilidade, as pessoas, disseram, não, adeus, excusas, excusas, desculpas, ah, perdão, eu, 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 não mandei essa mensagem, porque eu estava, filha, filho, você tem que ser muito sincero, sim, tem ocasiões, às vezes, extraordinárias, às vezes, ocorre uma situação, muito extraordinária, que nos impede, realmente, de fazer algo, mas o que custa, você avisar o seu responsável, olha, não vou poder, mas, são ocasiões, raras, e não deixar em cima da hora, aquela responsabilidade na mão, porque são almas que estão envolvidas, não é, não são situações materiais, são almas, ou abandonar, porque teve um problema com o responsável, ou com alguém, e joga para cima a obra, mas, cadê a sua pureza de intenção? Você está fazendo o trabalho, para você, ou para Cristo? para ficar sempre bem, ou, para realmente, ralar, para Cristo? Que tipo de missionário você é? Você quer tudo, tudo pronto, e que ninguém fale? Nosso trabalho é com seres humanos, a gente, quando realiza obras de misericórdia, a gente as realiza com seres humanos, e eu sou defeituoso, eu sou o primeiro a ser defeituoso, cheio de defeitos, como você, e eu tenho que saber como viver com isso, eu tenho qualidades, amém, você também tem, amém, mas eu tenho defeitos, eu posso errar, e às vezes tem pessoas que dizem, ah, desaparecem do mapa, no cumprimento daquela obra de misericórdia, porque tiveram um problema, opa, ou desistem, não, não posso mais, espera aí, qual é a tua convicção? aqui nessa passagem, fica claro, Lucas 14, 15 a 24, importante você meditá-lo, outro aspecto que está ligado, a responsabilidade, outra atitude, que a gente tem que ter, ao realizar um obra de misericórdia, na minha opinião, é previsão, trabalhar com antecedência, não deixar para realizar, todas as coisas que eu tenho que fazer, em cima da hora, aqui, um alerta aos jovens, muitos jovens e adolescentes, gostam de fazer isso, às vezes, nas provas, deixam tudo para a última hora, nos trabalhos, e às vezes isso se reflete no trabalho para Deus, está chegando em cima do encontro de jovens, aquela confusão, mas por que você não fez nada? está chegando em cima daquela atividade, e faz tudo em cima, mas por que? por que você não faz com seis meses de antecedência? Graças a Deus, na Olhar Misericordioso, nós estamos buscando programar as atividades, graças a Deus, e estamos colocando, cada vez mais nessa programação, datas com muita antecedência, é importante, se você realiza uma obra de misericórdia, seja responsável trabalhando com previsão, deixar as coisas para cima da obra, é muito complicado, muito complicado mesmo, e às vezes, vem problemas sérios sobre isso, tem uma passagem que pode ajudar a gente, a contemplar essa necessidade da previsão, de trabalhar com antecedência, Mateus, no capítulo 25, versículos de 1 a 3, Mateus 25, de 1 a 3, é a parábola das dez virgens, diz o Senhor, contando essa parábola, Então o reino dos céus, será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo, cinco eram insensatas, e cinco prudentes, as insensatas, ao pegarem as lâmpadas, não levaram azeite consigo, enquanto as prudentes, levaram vasos de azeite, com suas lâmpadas, atrasando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo, à meia-noite ouviu-se um grito, o noivo vem aí, saia ao seu encontro, e todas as virgens, se levantaram então, e trataram de apontar as lâmpadas, as insensatas, as imprudentes, as não previdentes, disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam, e as prudentes responderam, de modo algum, o azeite poderia não bastar, para nós e para vós, e de antes, aos que vendem, e compram para vós, e enquanto foram comprar o azeite, o noivo chegou, olha só, isso é Jesus falando, e as que estavam prontas, entraram com ele, para o banquete de núpcias, e fechou-se a porta, finalmente chegaram as outras virgens, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, mas ele respondeu, em verdade, em verdade vos digo, não vos conheço, vigiai, portanto, porque não sabeis, nem o dia, nem a hora, o Senhor Jesus, deixa aqui, nessa passagem, uma parábola, muito, forte, referindo-se, a salvação eterna, a gente não pode deixar, para cima da hora, a conversão, ah, eu vou deixar, que quando estiver morrendo, vou deixar, para me confessar, aí de repente, acontece alguma coisa, e você morre, não preparado, para o encontro com Deus, mas, isso também pode se aplicar, no realizar, uma obra de misericórdia, não deixe, para a última hora, porque, filha, filho, são almas, que estão implicadas, repito novamente, o que eu falei, na primeira pregação, essa frase, de São João Bosco, quando você, com a graça de Deus, de Nossa Senhora, chegar no céu, você, vai ser apresentado, a aquelas almas, que você salvou, mas, talvez, por falta de responsabilidade, sua, algumas almas, podem não ter sido salvas, e isso é seríssimo, desculpe falar isso aqui, mas, eu tenho que falar, se você tivesse em jogo, um milhão de reais, dois milhões, três milhões de dólares, quatro, cinco milhões de dólares, para realizar uma tarefa, e dão a tarefa, daqui a seis meses, você tem que fazer tal coisa, se você só vai receber, seis milhões de dólares, dez milhões de dólares, se você, cumprir bem, aquela tarefa, eu tenho certeza, que você vai ralar muito, a não ser que você, realmente, seja, completamente, desleixado, e não precisa, aquele dinheiro, mas, em geral, você vai lutar, e você vai querer, opa, eu vou trabalhar, com antecedência, e vou fazer tudo certinho, agora, por que você, não faz o mesmo, quando é salvação, de almas, as almas, valem muito mais, que o din din, valem muito mais, que dinheiro, filha, filha, as almas, valem, o céu, a vida, a vida, a vida, a vida, eterna, e por que, você, deixa para a última hora, que você tem que fazer, nas obras de misericórdia, às vezes, acontece, sim, situações, que tem que ser resolvidas, com agilidade, não por falta de previsão, porque são imprevistos, que acontecem, agora, por falta de responsabilidade, opa, dentro desse conselho, que eu estou dando, da responsabilidade, entra aqui, um outro, que é, quando, nós, realizamos, uma obra de misericórdia, dar o melhor, de nós mesmos, não as migalhas, para Deus, isso, é bem importante, também, porque a gente, não pode, dar, tudo, para responsabilidades do mundo, trabalhos, para sustentar, a minha família, e quando chega para Deus, eu dou as migalhas, que me sobra, mais ou menos, eu faço as coisas, vou empurrando com a barriga, essa pastoral, vou empurrando com a barriga, essa obra de misericórdia, opa, uma vez mais, voltamos lá, para o início, para, quem, você está fazendo, esta obra, é para Jesus, ou para você mesmo, ou para quem é, dar o melhor, de nós mesmos, é parte, da nossa responsabilidade, é parte, querer fazer a diferença, nesse mundo, a gente faz a diferença, dando o melhor, de nós mesmos, e a gente pode, dar pouco, ou muito, mas tem que dar o melhor, entende? E eu tenho uma teoria, a teoria que eu tenho, é que para nós, darmos o melhor, de nós mesmos, em geral, exige, sair da zona, de conforto, digam-me se isso, não é uma realidade, para dar o melhor, de nós mesmos, no praticar, uma obra de misericórdia, a gente tem que, sair da zona, de conforto, é, é um fato, porque dar o melhor, ser detalhista, criar um ambiente, em equipe, trabalhar em comunidade, fazer as coisas, com muito detalhe, com responsabilidade, com previsão, bem, deixo aqui, todas essas ideias, para que vocês, as meditem, e nós, seguiremos, em outra pregação, complementando, dando mais, conselhos, para você, de como, praticar, uma obra, de misericórdia, tudo por Jesus, nada, sem Maria, a benção, de Deus, Pai, Filho, e Espírito Santo, Amém. Amém.